Segundo o sistema Urubu, maior rede social de conservação da biodiversidade brasileira, ocorrem cerca de 17 atropelamentos por segundo em todo o território nacional. O maior índice está na região sudeste, responsável por 50% dos atropelamentos. Na maioria das vezes, quem atropela foge, sem prestar socorro. Mas agora, quem atropelar um animal nas ruas da cidade vai ser obrigado a socorrer. A lei foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes e a punição é para motoristas, motociclistas e ciclistas. E esse é o tema do Movimento Legal de hoje, que traz a veterinária advogada Simone Rivera.